Essa é uma época onde nós temos também ações solidárias. O francano, por si só, já tem o coração desse tamanhão, né? Quer dizer, já faz e participa de muitas ações solidárias. Mas olha só que bacana, vamos com essa informação aqui no telão. Ficou bonito aqui agora, né? O nosso cenário do JEI 23, ainda mais no clima. Mas o que eu quero que você acompanhe agora é essa reportagem, pois também durante esta época do ano, toda essa movimentação com aluguel de árvores, decoração, ajuda inclusive pacientes que estão em tratamento em hospitais. Vamos acompanhar? Muito bacana. Roda no telão. O Natal está chegando e as famosas árvores também. E aqui na rede Rio Clarence de Combate ao Câncer, elas têm um papel fundamental. A instituição arrecada fundos alugando as decorações. E quem é responsável pela ação há 15 anos é um grupo de voluntários que usa seu talento para ajudar o próximo. Teve essa ideia de começar a fazer árvores e vendê-las. Então nós vendíamos. Só que o acervo da rede foi diminuindo. Então nós resolvemos fazer a parte de aluguel. Que é uma coisa que deu muito certo, porque a pessoa não tem a preocupação de estar montando, né? E nem desmontando, tentando guardar em algum canto da casa. As opções de árvores são várias. Desde as pequenas coloridas às maiores, como essa de 3 metros de altura. Como também as tradicionais. A rede Rio Clarence de Combate ao Câncer, Carmen Prudente, está na cidade há 48 anos. Oferecendo apoio, orientação e atendimento ao doente com câncer de Rio Claro e das cidades vizinhas. Além das árvores, a rede também arrecada fundos com o brechó. Aqui a população pode vir, fazer suas compras e contribuir com o projeto. Que atualmente atende cerca de 1.200 pessoas com câncer. Que recebem gratuitamente cestas básicas, outros suplementos. Além de atendimentos profissionais, dependendo de suas necessidades. É um trabalho muito gratificante, porque nós sabemos que isso vai gerar muitos benefícios para os cadastrados aqui da rede, que são muitos. A rede está sempre precisando de ajuda. E isso é uma grande fonte de ajuda para eles, para a compra de remédios, de alimentos. E outras necessidades que as famílias dos voluntários sempre têm. Que legal. Também ações solidárias que se multiplicam durante este período que antecede o Natal.